Fala rapaziada mais esportes, eu sou o Kaique e hoje a gente vai trazer mais um vídeo para vocês sobre Lost Ark. A gente vai conversar sobre se o PVP do jogo vai ser um esportes. Vou contar para vocês como funciona, os campeonatos que já estão rolando lá fora, os campeonatos que tiveram aqui no ocidente e como é que funciona tudo, formato, premiações e por aí vai, beleza? Então se você tem interesse no PVP do Lost Ark, se você tem interesse em saber se o jogo vai funcionar mesmo como esportes, está no vídeo certo, beleza? Já vou contar para vocês. Mas antes disso, esquece de se inscrever, deixar o like e deixar um comentário aqui embaixo dando a sua resposta antes de você ver o vídeo, se você acha que vai virar um esportes. E aí depois do vídeo você vê se a sua opinião é igual a nossa, beleza? Primeiro eu queria contar para vocês como funciona o PVP do jogo, né? O PVP do jogo existe em dois formatos. O primeiro, que é o formato competitivo, que existem as ranked lá na Coreia, né? Que é um jogo 3v3 em partidas de 4 minutos, que é uma mistura de arena PVP, como se fosse o Battle Rights, vocês já ouviram falar desse jogo, e uma mistura de jogos de fighting game também, porque ele é bem focado em combos e tem um tempo limite de 4 minutos, né? Como eu disse. Então são partidas rápidas, que se desenvolvem muito rápido, tem ultimates, tem várias skills diferentes para você usar, combinações de classes, né? Que acaba deixando tudo muito dinâmico. E pelo formato que ele funciona, as partidas acabam sendo muito disputadas, e nem sempre elas acabam nos 4 minutos. A partida, ela termina com os 4 minutos, ganha quem ao final do tempo tiver mais kills, mas acontece bastante do jogo estar empatado no final do tempo. E aí você tem um tempo extra de overtime, que é por volta de 30 segundos, aonde quem terminar com mais kills vence. Caso continue empatado, o jogo vai para o Golden Kill, que é basicamente o próximo time que matar alguém, vence. Uma coisa que me faz acreditar que esse jogo já vai funcionar muito bem como um esportes, é que ele vai ser muito aberto para a comunidade fazer campeonatos. Porque o jogo já vem com um spec muito bom e uma sala, um custom hobby muito bem feito. Você consegue trocar o nome dos times, você consegue fazer várias alterações, colocar o mapa que você prefere jogar e tal. Várias alterações que fazem com que o ambiente competitivo seja replicado muito facilmente por apenas jogadores, não só pela própria empresa, né? O spec, além de tudo, ele funciona muito bem. Ele tem vários ângulos de câmera. Você consegue ver de cima, você consegue ver de longe, você consegue ver a câmera de cada jogador individual. E isso faz com que o jogo já venha pronto para ser transmitido. Falando em combinações de classe, os campeonatos já tem algumas regras que influenciam no tipo de combo que você consegue fazer. Por exemplo, você não pode repetir a mesma classe, você não pode ter dois versakers, por exemplo. E tem muitos campeonatos que também bloqueiam que tenha mais do que um suporte na comp. Então você não pode ter um paladino e um bardo, por exemplo, na mesma composição. Hoje em dia, existem dois campeonatos que são os maiores, né? Existe o Lost Archives, que rolou no beta ali do lançamento do jogo aqui no ocidente, né? E lá fora existe o Royal Roaders, que é basicamente o campeonato oficial da Smilegate lá na Coreia. Esse último que eu falei, ele já existe lá na Coreia desde 2020. E a edição de 2021 contou com mais de 10 mil visualizações simultâneas. O que é até bastante para um esporte tão novo. A edição desse ano já começou a rolar, vai ser um campeonato de mais ou menos 4 semanas. E a final deve ocorrer dia 19 de março, no mês que vem. O campeonato é basicamente separado em dois grupos. Esses dois grupos têm eliminatórias, funciona com dupla eliminação. Depois você junta os vencedores, que faz uma outra eliminação para disputar a grande final. É bem complicado de entender o formato. Até porque toda a informação sobre o campeonato está em coreano, você não acha muita informação em inglês. O que dificulta bastante para a gente entender como funciona. Mas o que eu consegui achar de informação é que a premiação está em 100 milhões de won. E 100 milhões de won é equivalente a 424 mil reais. É dinheiro pra caramba. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho como funcionam os campeonatos, eu queria falar mais sobre o PVP em si. O jogo é bem balanceado o PVP, tá bom? Todas as classes são viáveis, várias classes são fortes. A diferença entre o nível de força de uma classe e outra é bem pequena. O que ajuda muito isso é que o equipamento que você pega jogando contra o computador, no PV, não influencia o seu PVP. O jogo é completamente balanceado, como se cada classe fosse um campeão diferente no LoL, por exemplo. Então ele tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, que são bem diferentes uns dos outros. E o PVP do jogo é bem acessível também. A partir do level 23 você já consegue acessar o PVP. E como ele é balanceado, você não vai ter desvantagem nenhuma contra jogadores que são levels muito mais altos que você. E além disso, o jogo já tem pelo menos dois anos de funcionamento lá na Coreia. Então ele já traz muito balanceamento, já teve muito patch de balanceamento que deixa o jogo mais qualitário. E como ele já tem muito conteúdo do PVP e já tem planos dos próximos conteúdos serem lançados, a própria desenvolvedora do jogo já disse que eles vão focar bastante no desenvolvimento do PVP e finalizar o balanceamento. Caso aconteça alguma coisa, ou caso o meta seja muito diferente aqui e descubra alguma classe que seja muito mais forte e tal. Então eles estão de olho e vão ficar sempre melhorando o PVP do jogo. E além do modo 3v3 que eu comentei aqui, o jogo também tem um modo de times mais que é 1v1. É basicamente como se fosse o rei da montanha, que o último que sobreviver ganha. Como é que funciona? Cada time tem três jogadores que jogam vários 1v1 em ordem. Então digamos que o primeiro jogador do time A joga contra o time B. Se ele vencer, ele continua com a mesma vida e joga contra o segundo jogador do time B. E por aí vai até o time vencer o confronto. Outra coisa com que faz a gente acreditar que esse jogo realmente vai ter um ambiente competitivo saudável é que o jogo é muito estourado lá na Coreia. Saiu uma pesquisa de jogos mais jogados no PC Bangs, como se fossem as lan houses lá na Coreia, que é onde os jogadores costumam jogar. Lá não é a cultura tão igual aqui que a gente joga de casa. Eles costumam muito sair de casa para jogar os jogos que eles jogam. Ele ficou em quinto lugar com o jogo mais jogado, superando jogos como Overwatch, StarCraft e por aí vai. Jogos bem tradicionais lá na Coreia. E outras fontes de pesquisa que eu achei, existem informações que em alguns meses o Lost Shark foi o segundo jogo mais jogado lá nos PC Bangs. Atrás apenas do LoLzinho, né? Fora ele ser um jogo muito jogado lá na Coreia, ele tem feito muito sucesso desde o lançamento aqui no Ocidente. Ele está dominando o Steam Shards, que é basicamente os números de jogadores simultâneos na Steam. Teve o pico de mais de 1.325.000 jogadores simultâneos. Isso é muita coisa. Isso é o segundo maior recorde, né? Perde só para o PUBG no auge. E tem batido mais de 1.000.000 de jogadores simultâneos quase todos os dias na Steam. Na verdade, não teve nenhum dia que não bateu, né? E tem ficado à frente de jogos como o próprio CS e o Dota, que são jogos gigantescos. E agora falando um pouquinho sobre o Brasil, já tiveram dois campeonatos até que grandes aqui. O primeiro rolou na live do Esquipinho, que um jogador com o nick de NC, que joga de Shadowhunter, uma classe meio assassina, venceu. E o Esquipinho acabou chamando ele para jogar no time dele no campeonato do Yoda, que foi um campeonato de 3v3, que também rolou recentemente. E nesse campeonato do Yoda, o próprio time do Esquipinho com o NC acabou vencendo o time do Hakim na final. 4, 3, 2, 1, matou. Matou no último segundo. Overtime, overtime. Mais 30. 20 segundos. 10 segundos. Vai morrer. Vai morrer o Jurgente. Vai morrer. Morreu. Matou o Jurgente. O Kank tá com o GHP. Matou teve um foquinho. 6x6. Overtime. 6x6 é puta loucura e muito drama de vida. Vamos, Kank tá com o 80. Golden Kill. Quem morrer acabou o marinheiro. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Morreu, acabou. E ela full. Matou. Matou. O time do Esquipinho matou. O Esquipinho matou o último. Matou. E todo mundo ficou de acordo que o MVP do campeonato foi o próprio NC. Então será que a gente já tem uma grande estrela do PVP do Lost Ark rolando por aí? Tô tremendo aqui, rapaziada. Tipo, essa oportunidade que eu tive, eu tô muito emocionado, velho. Ô, NC, fala aí, irmão. Vai, sem zuleira agora. Você joga pra caramba. Parabéns aí. Foi revelação do campeonato. Você jogava desde o Russo ou não? Troca uma ideia com a gente, vai. Então, cara, eu joguei, sei lá, uma ou duas semanas no Russo pra testar o jogo. Tipo, eu já conheci do jogo, tá ligado? Eu sou um grande fã. Eu acho esse jogo muito bom. E eu me impressionei com o potencial de PVP do jogo, sabe? Aí eu peguei um amor muito grande pra esse jogo, né? Da hora. Pô, rapaziada, dava pra gente poder ficar falando disso o dia inteiro. Mas como não dá pra gente colocar tudo num vídeo só, eu vou deixar alguns links aí embaixo na descrição pra saber um pouco mais sobre os campeonatos que estão rolando de Lost Ark por aí pelo mundo, beleza? E aqui eu queria deixar também a nossa opinião do Mais Esportes sobre o que a gente acha. A gente acredita que o jogo vai se envingar. O PVP do jogo é muito legal de assistir. Ele é claro, você consegue entender o que está acontecendo. As habilidades, elas são muito icônicas. Então, você sabe quem está fazendo o quê. E como é um sistema de quem mata mais dentro de um tempo fechado, é muito tranquilo de você entender quem está vencendo, quem está na frente, quem tem maiores chances e tal. E é muito legal que é muito fácil de você saber quem é um bom jogador e quem é um jogador não tão bom assim. Então, isso vai criar grandes nomes rapidamente. Eu acredito mesmo que o jogo vai bombar aí o PVP. Duvido muito que vai passar o League of Legends, por exemplo. Mas eu tenho certeza que ele vai ser grande o suficiente pra poder ser um esporte estável aí, beleza? Então, vão começar a aparecer times também, igual é em todos os outros jogos, beleza? Então, deixe sua opinião aí embaixo. Depois de tudo que eu falei pra vocês, vocês acreditam que o jogo vai bombar? O PVP dele vai dar certo como um esporte? Não esquece de se inscrever e dar o like, beleza? Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!